E no grande expediente da sessão plenária desta segunda-feira, foram celebrados os 85 anos de atividade do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. A proposição foi do deputado Tiago Amaral. O Conselho tem hoje cerca de 70 mil profissionais registrados. Tradicionalmente ligado à área da construção civil, o CREA desenvolve atividades nas áreas de mineração, conservação de solo e das águas do Estado, além do armazenamento de produtos agrícolas. O CREA Paraná, neste período, assim como o Estado do Paraná, contribuiu para o desenvolvimento. Os engenheiros são fundamentais, assim como os engenheiros agrônomos, os demais profissionais que estão pertencentes ao nosso sistema, para o desenvolvimento do Estado. Pensar em 1934, quando o Conselho foi criado, nós não tínhamos nenhuma usina no Rio Iguaçu, nós não tínhamos a Itaipu, toda a infraestrutura do Estado praticamente era bem pequena, em volta de Curitiba, e nós contribuímos nesse momento para que as profissões pudessem ser desenvolvidas, fiscalizadas, registradas adequadamente, e contribuímos para um Estado pujante, uma agricultura reconhecida internacionalmente, e a infraestrutura também que é conceituada em todo o Brasil. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia está presente nas principais cidades do Paraná. Em junho, a entidade completou 85 anos. A proposta da homenagem foi do deputado Tiago Amaral. Diversos representantes do CREA estavam presentes no grande expediente desta segunda-feira. O CREA é responsável, na verdade, pela fiscalização e também pelo apoio à qualificação e melhoria da qualidade dos projetos, execuções de engenharia que nós temos no nosso Paraná, isso em todas as áreas, seja engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica e assim por diante. E basta a gente pensar o que seria do nosso Estado, o que seria da própria sociedade, se nós não tivéssemos um profissional de engenharia. Nós todos aqui estamos, nesse momento, debaixo de um prédio que tem um trabalho arquitetônico e de engenharia extraordinário para ele poder parar em pé. As nossas estradas, as nossas ruas, as nossas rodovias, as nossas conexões todas, elas são totalmente dependentes daquilo que os nossos engenheiros produzem. E só temos, então, a agradecer ao deputado, porque essa parceria certamente vai dar outros frutos, estaremos em outros momentos aqui para discutir as nossas profissões e o que nós pudermos desenvolver e apoiar o Estado. Legenda Adriana Zanotto